Hoje, por tudo que já tenho ouvido Deus falar, através dos profetas, eu queria ter muita coisa, mas eu já estou velho, já estou cansado, mas nós vamos meditar em uma breve palavra, porque eu sei que amanhã é domingo, os irmãos não trabalham, então eu vou terminar antes da meia-noite, então nós vamos meditar rapidamente em uma palavra de Deus, os irmãos já pregaram tudo que deveria ser pregado, aí o pastor joga essa bomba na minha mão, e ainda bem que eu tenho testemunho de vida para a mão, aí eu me saio, olha, olha a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, por favor, deixe-me estarmos apagados sobre ele. O pastor de Márcia foi o meu líder de mostrar os meus tempos. todos acharam, né? Amém! Todos acharam, né? Amém! Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Efésios número 13. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 26. Verse 42. Vigial depois Porque não sabendo o dia Nem na hora Em que adivinha o filho do homem Você pode dizer o mesmo? Sim Sentir danado Sentir danado Eu li a palavra e ninguém tem a palavra Se Deus vai te dar um cara Não vou repetir Vigial depois Porque não soubeis Que o dia Nem a hora Em que o filho do homem Adivinha Glória a Deus Obrigada noite Jesus Não é por muito falar não Basta uma palavra Disse o cinturão para Jesus Mas o Espírito de Deus Estava ali me incomodando E quando Deus me incomoda É bom que o diabo saia da frente Eu levo você Para a oportunidade que eu estava indo Eu pregar no congresso Lá em Campo Grande E parei em uma cidade Chamada E eu soltei No congresso Havia uma festa E um pastor Que dizia que eu pregasse Era nos nós E havia muita gente E havia um tema Mas Deus disse O tema era o que vou dar E aquela noite Eu não falei mais Deus tem misericórdia de mim E Deus disse Breve sobre o valerioso Se Deus manda um congresso Ele manda um congresso A palavra de Deus Aqui nesta noite Não está dizendo Orai Porque tem gente Que ora muito Irmão Que sobe um monte Para orar O que você tem contra um monte Mas não tem nada Mas não vigia nada Ora-se muito Às vezes Mas em pouco espaço De tempo Perde-se tudo aquilo Que orou Porque não vigiou E Jesus está voltando Irmão O jovem Jesus está voltando Ah, mas ninguém sabe O dia nem a hora Ele voltou ali Onde foi a tragédia Ele voltou em Santa Maria E o povo Estava vigiando E não vem dizer Para mim Que quem está em casa De show Bebendo Estão em sone Impostido Ele está vigiando Não Agora o que o Espírito De Deus Traz ao meu coração Irmãos Dentro desta palavra Pastor É que há uma parábola Que fala sobre dez virgens Entenda bem Tinha lâmpadas Todas tinham azeite Mas cinco eram loucas Meu Deus Mas tinham lâmpadas Cinco eram loucas Mas tinham azeite A que parte você pertence? A que parte eu pertence? A que parte nós pertencemos? Nas loucas ou nas pudentes? Eu gosto de barulho Mas barulho É gostável Barulho santo Barulho que incomoda o inferno Barulho que faz um dinheiro tremendo E correr e voltar aqui na janela Eu gosto de barulho Agora entenda Barulho não é esse volume de poder Não pense que barulho vai poder Pegue uma lata cheia de azeite E bata nela Não vai fazer barulho Mas está cheio Pegue uma vacia Bata nela Faz muito barulho E incomoda Mas está vacia Quando irmão A lâmpada tem azeite Para não te guardar O som é branco Você não precisa falar Irmão Levante a mão e dá glória Isso é inabora o seu Você já sente o Espírito E já vai exaltando o nome de Jesus Eu não estou contradizendo O que vem à frente Vai não levantar a mão E vai dar nada disso Não estou contradizendo Não estou cheio de cegos Irmão Gente que chora evangélico Imitando o mundo lá fora Precente a mãozinha A célula que se vê na glória Irmão Para que não existe isso Só quem está cheio da virtude Porque está um santo Quando prometo que a glória É quem salva o nome de Jesus Eu não tenho que impedir Para você da glória Mas se você está cheio Você vai sentir a presença dele E vai recosijar na presença dele Agora está a glória empurrada Tem gente que não está gostando da mensagem Mas eu já estou terminando É o 10 Todas tinham âmbitos Todas tinham azeite Mas cinco É outras Fazendo uma tela no meio das outras Glorificando Até com a gente sabe Tinha até com a palícia Até cantar no meu grupo de louvor E quando um braço E quando um braço O fogo descer Mas eu sim pergunto Mas pastor e agora E agora pastor? Como é que eu vou descobrir Se eu sou da 5% ou 5% ou 5%? Aí eu não sei lá Eu só sei que João Batista Disse assim O que eu sou da 5% ou 5% ou 5% ou 5% Não sei mais o que eu sou da casa do senhor E vai língua Como é que está se falando daqui esta noite? Como é que está o paciente da tomada daqui esta noite? Esse aqui era um casamento lá na Palestina Certamente o noivo viria de uma cidade um pouco angílica Um pouco longe E as virgens estavam no aguardo esperando a chegada do noivo E segundo a escola irmão O noivo saia e ele via com uma coitiva ao seu lado O noivo vai voltar Com a coitiva de anjos da Bolsé Para ter um encontro com as virgens Com as 10 O encontro vai ser com as 10 O encontro vai ser com as 10 E noivo vai ser com as 10 O encontro é com as 10 E noivo vai ser com as 10 Com a 10 O encontro vai ser com as 10 Faltou Que o azeite acabou Não vale a pena ir muito longe Eu quero compará-las Aquela pessoa Que vem para o culto Eu vou assistir o culto nessa noite Hoje eu preciso ir lá no templo Assistir o culto Quando se assiste Uma partida de futebol Ou se assiste um filme É uma peça de teatro Você está dentro Ou está fora Quem assiste está participando Ou está sobendo Então discute só As loucas Eram aquelas que iam para assistir o culto Eu vou lá assistir o culto Quando você assiste Você está vendo Observe Observe O fandom É aquelas que vão para o culto e alguém dá uma glória E fala assim Anda Quer se aparecer Está só assistindo Você pode não dar nenhuma glória Está na prova Não estou vendo glória até agora Se você Pastor Irmão tem uma palavra Traz uma palavra Tudo certo Quer se aparecer Obrigado Mais do que a outra Se eu passar para o irmão Vou ouvir O pastor José Não vou nem ler a Bíblia Irmão Eita Que mensagem É o que vem a existir É assim Sabe por quê? O azeite está terminando O azeite está acabando Mas aquela que é prudente Quando eu falo aquela irmão É homem ou mulher É a noiva de Jesus Mas aquele que é prudente É diferente Eu vou lá adorar a Deus Nessa noite Eu vou lá adorar a Deus